Eita, Namira! Olá, você que tem de outro lado e que acompanhou a estreia do nosso programa Namira com o Luiz Rodrigues e Valdir Rocha. Quero dar parabéns aos dois, o programa foi muito bom. Show de bola! Eles ainda estão por aqui, olha, andando por aqui, olha. Tudo certinho com vocês? Passou o frio na barriga? Pode ir para o banheiro agora, corre para o banheiro, vai. Bom dia para todos vocês que estão aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Fica ligado com a gente que o agora está começando, está começando com os dois pés aí. Obrigada pela audiência, vocês que estão aí do outro lado acompanhando a gente. Fica ligado porque o programa agora está começando. Deixa eu aproveitar para dar um beijo, mandar um beijo muito especial para a Patrícia de Paula, que fez aniversário ontem aqui no nosso programa da comunidade. Um grande beijo, Patrícia. Um grande beijo para vocês todos que estão acompanhando o nosso programa da comunidade. Fica ligado. Olha a Patrícia aí. Eita, Patrícia. Parabéns. Feliz aniversário, muitas alegrias, muitas felicidades que seus sonhos se realizem, tá? E que tudo de melhor aconteça na sua vida. Um grande beijo. Patrícia de Paula, 119, você que está do outro lado faz a mesma coisa. Está fazendo aniversário, está acompanhando o nosso programa da comunidade. Manda mensagem para a gente, 992-07-0090. O nosso WhatsApp está ligado com você. Fica ligado com a gente porque o programa agora já está no ar. E você pode participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Manda sua denúncia, faz sua reclamação que a gente está aqui ligado com você e esperando pelo seu contato e pela sua ligação. Nosso WhatsApp está ligado com você para você mandar sua foto, seu vídeo. Reclama o que quiser e se ninguém quiser ouvir a reclamação do outro lado, a gente ouve a tua reclamação. Não tem problema que a gente ouve a tua reclamação. Você que está do outro lado, tem sirene porque o nosso programa da comunidade continua com a nossa sirene. Vindo lá direto do Namira para você que está aí acompanhando a gente. Olha o que a gente vai trazer para você agora. Adoracente de 17 anos faz duas pessoas. Não é isso. 1110, continua ligado com a gente, continua participando. Alô, Facebook, alô todo mundo ligado com a gente pelas nossas redes sociais. Mas fiquem conosco. A gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade informações de comunidade, a denúncia da comunidade, denúncia de infraestrutura. Pode ficar ligado com a gente. E lembrando que se você está com algum problema de infraestrutura, pode reclamar também para a gente. 992 07 0090. Olha, fim de semana teve uma ação lá no PAC para poder atualizar a documentação e levar a segunda via de documentos e tudo para você que está aí do outro lado. Lembrando que o PAC, a alternativa, aconteceu lá na comunidade da Compensa, no pronto atendimento ao cidadão. E diversos serviços foram oferecidos à população. 11, 11 e 11. Roda para mim. Mais de 2 mil pessoas compareceram ao PAC da Compensa para aproveitar a ação itinerante do governo. A quantidade de gente acabou causando confusão. O PAC alternativo tem como objetivo ajudar o trabalhador que durante a semana não tem tempo de exercer aí os seus direitos como cidadão. E também temos carteira de trabalho, seguro de desemprego, são muitos serviços ofertados à população. E teve gente de longe aproveitando a ação. Eu moro lá em Nossa Senhora de Fátima. Vimos tirar o RG do meu filho e da filha dela também. Dona Maria César chegou bem cedo e conseguiu tirar a segunda via da identidade. Eu cheguei aqui, era 4 e meia, eu vim tirar a segunda via da minha identidade. Mesmo com muita confusão, as pessoas ficaram satisfeitas. Nós estamos alinhando, mas ainda não tem a data certa. Mas a gente pretende fazer o mais breve possível mais um PAC alternativo. 11 horas e 12 minutos. Sabe por que está acontecendo tudo isso, gente? A gente começou com o período de matrículas. Os pais precisam do documento de identidade dos filhos para poder fazer as matrículas dos filhos. E olha, teve gente que foi 4 horas da manhã lá para o PAC para poder tentar conseguir tirar a via de identidade dos filhos. Então, o que acontece? E senhas, mais de mil pessoas, 700 senhas distribuídas, 600 senhas distribuídas, não está atendendo toda a população. Então, isso deve continuar, esses serviços aí urgentes que precisam ser realizados. E são imprescindíveis para que os pais consigam fazer as matrículas. Vão continuar acontecendo e é preciso liberar atendimento. Como é que faz isso? Faz mutirão, coloca mais gente lá na fila para poder fazer o atendimento à população. O que a gente não pode ver é o pai de família, o cidadão que está precisando ir para o trabalho, chegar 4 horas da manhã e ficar lá de castigo até sabe Deus que horas. Tem que ser atendido o mais rápido possível. Olha só, uma mulher foi presa no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes na sexta-feira. Ela estava com maconha dentro da mala dela e ia para Campinas. Quem acompanha tudo isso foi Bruno Fonseca. A gente vai contar aqui uma historinha que é bem comum, né? Nesses últimos anos aí a gente tem visto bastante apreensão de drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Na madrugada de sexta-feira, Gany Rafaela Salvatierra foi presa por agentes de investigação do 17º Distrito Integrado de Polícia. Ela tentava embarcar pela madrugada, ela ia para Campinas. Foi aí que ela foi flagranteada com 4 quilos de maconha. É isso mesmo, Luiz e Valdir. Ela estava aí tranquila, né? Querendo embarcar. E quando os agentes identificaram ali a mala dela, abriram e viram toda essa droga. Olha só que absurdo, né? A gente sabe que esses casos vêm sendo aí monitorados pela polícia há bastante tempo. E de acordo com o delegado que comandou a operação, A ação contou com o apoio da Seccional Centro-Oeste e da Delegacia do Turista e Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência. A mulher foi presa em flagrante, transportando toda essa droga. E ela está aí à disposição da justiça. Agora não se sabe de quem é toda essa droga, para quem ela iria fornecer, se ela é uma mula ou não. Ela foi presa. Bruno Fonseca para o Namira. Na mira do meu olhar, né? Só para você que tem do outro lado, na mira do meu olhar. 11 horas e 14 minutos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Bruninho, ela já é uma mula. Acabou. Está carregando a mala e tem droga dentro? Ela é uma mula. Agora deixa eu chamar a atenção para você que tem do outro lado, que viaja, que está lá no aeroporto, e de repente larga a tua mala ali do lado, vai ali comprar um lanche, deixa a tua mala ali sozinha. Cuidado. Cuidado. Crime Federal. Quando você trafica dentro do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, a competência do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é federal, é a Polícia Federal que está responsável pela guarda, pelo seguro, pela administração ali, a administração que eu digo, de aplicar as leis, os regulamentos, é a Polícia Federal. Então, quando você vai se arriscar a fazer um tráfico interestadual ou até internacional, porque quando você está no aeroporto ou você vai para fora do estado ou para fora do país, não é isso que acontece? A não ser que você vá aqui para o município do interior também, que é o que já tem lá dentro, o Eduardo foi desativado, e tem também os municípios ali do interior que são abrangidos pelo sistema aeroviário. Então, deixa eu trazer aqui uma informação para você. É crime federal. É crime federal. Aí a mulher está lá com a mala, com droga, com entorpecente dentro da mala, achando que vai se dar bem. Gente, não se dá bem. Todas as malas passam por vistoria. Todas as malas passam pelo raio-x. Então, é besteira entrar nessa. Não vale a pena entrar nessa. Ah, eu estou com necessidades, minha família está passando fome, minha família precisa que eu faça isso para poder conseguir um dinheiro extra. Não tem nenhuma justificativa para você. Corta aqui, corta aqui para dois. Não tem nenhuma justificativa para você fazer tráfico de drogas, para você cometer o tráfico de drogas. Primeiro, se a família está passando necessidade, está aperreada, o que foi que aconteceu? Tem que se avaliar. É realmente falta de emprego de todos os membros da família? Ou alguém gastou demais? Ou teve ali um gasto superfluo que acabou levando a família a esse aperreio? Porque você vê que a mulher, a mulher ela está bem vestida, está bem organizada. Será que ela estava sem dinheiro mesmo? Tudo isso tem que ser avaliado. Mas nada justifica. É melhor passar fome do que ser preso. 11 e 16. Bora para Parintins, né? Moradores do Conjunto João Novo denunciaram a área de mata, uma área de mata abandonada pela Prefeitura. Só nessa semana, seis assaltos foram registrados lá no local. E essa área era para ser uma praça de alimentação. Está abandonada, ninguém está cuidando, a Prefeitura é responsável. E o Tadeu de Souza vai trazer os detalhes para a gente. Alô, Márcia, alô, amigos do Agora, alô, Manaus, alô, parintinenses que moram na capital do Estado. Márcia, os moradores do Conjunto João Novo, que fica aqui na zona oeste da cidade de Parintins, chamaram a reportagem do programa da comunidade para mostrar uma situação que não é de hoje e que a gente vem pedindo reiteradas vezes para a Secretaria de Obras do município, para o setor de capinação do município tomar providência e não é tomada nenhuma providência. É aqui este beco que dá a entrada para o Conjunto João Novo, quem vem do centro da cidade, pela estrada Odoval do Novo. Fica bem em frente à cidade garantida. O problema aqui é o seguinte. Ontem à noite, seis pessoas foram assaltadas nesse trecho. Aqui, nesse trecho que dá acesso. Uma situação realmente preocupante. No outro final de semana, quatro pessoas foram assaltadas aqui. O que acontece? Os assaltantes se escondem neste matagal que você confere nas imagens do repórter cinematográfico Maico Paixão. Eles se escondem nesse mato, as pessoas têm que reduzir aqui a velocidade das motos e aí são surpreendidas, são assaltadas, perdem celular, perdem dinheiro, perdem a moto. E é assim, a gente já fez esse apelo à Secretaria de Obras do município de Parintins. A Secretaria mandou homens da limpeza pública, eles limparam esse trecho aqui, essa lateral apenas da rua, mas não capinaram. Esse aqui é um terreno que é do Conjunto. Em tese, seria para a construção da praça de alimentação do Conjunto. Não é praça de alimentação, não se construiu nada ao longo dos anos e virou esconderijo de criminosos, de pessoas que realizam assaltos aqui nessa área. Neste final de semana, tivemos esse dado, a polícia registrou essas ocorrências e mais uma vez os moradores estão apelando ao setor de capinação e limpeza da Prefeitura de Parintins para que alguma providência seja tomada. O secretário Matheus Asserag disse para a nossa reportagem que vai tomar providência, mas que agora o setor está numa outra área da cidade. Mas esse problema aqui é antigo e, é claro, precisa de solução. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu. Isso acontece só em Parintins? Óbvio que não. Nós recebemos todos os dias denúncias de imóveis abandonados, abandonados estes, tanto pelo governo quanto pela Prefeitura, quanto por pessoas privadas, imóveis abandonados, terrenos baldios abandonados que servem para o uso e consumo do tráfico de drogas e servem também para o uso de facções criminosas para que sejam vendidas drogas ali nesses terrenos e nesses locais abandonados. Por que esses locais abandonados são os preferidos? Por motivos óbvios. Motivos óbvios. São escuros, tem mato alto. Qual é o policial que vai se embrenhar ali pela mata, a não ser que esteja numa perseguição, para só fiscalizar, para só olhar? Não dá conta nem de fiscalizar as ruas com luz, porque é pouco policial para tanto serviço que tem nessa cidade. Nós estamos numa cidade com 2 milhões e meio de habitantes. São 2 milhões e meio de moradores. 2 milhões e meio. Uma capital enorme como a nossa não tem polícia suficiente. Sobrecarrega os policiais militares que estão aí na labuta e ficam trabalhando sob pressão e sob estresse. E aí a gente traz aqui para a nossa região um aspecto semelhante a esse que o Tadeu de Souza está mostrando para a gente lá em Parintins. Terreno abandonado serve para duas coisas. Terrenos abandonados servem para duas coisas. Para virar lixeira viciada e para quem está usando drogas ir lá, usar droga lá naquele terreno. E quem está usando drogas nesse terreno está assaltando as mediações. Não tem jeito. Isso aqui é uma prática comum. A gente vai trazer daqui a pouquinho para você ainda nessa edição do nosso programa da comunidade um assalto a uma cadeira de macarrão. São imagens de segurança. O cara está louco, está doido, querendo fazer dinheiro. Porque quem é que assalta uma cadeira de macarrão? Para ir comprar pão. Quem é que assalta? Quem é que rouba? Assalta não, roubou, ele furtou, não teve violência. Quem é que rouba uma cadeira de macarrão? Para comprar uma lata de atum, uma lata de sardinha no supermercado? Quem é que faz isso? Onde é que ele vai vender essa cadeira de macarrão? O que é que ele está querendo? Está querendo gerar dinheiro. Está querendo dinheiro fácil para ir para a boca de fumo sustentar o vício. A gente já trouxe aqui alguma vez, nesses seis anos de programa, você vai me lembrar, se eu estiver errada, você principalmente que é telespectador do programa, o Carlinhos que chegou hoje, para falar nisso, palmas para Carlinhos. Carlinhos voltou hoje, dá licença dele. Obrigada, Carlinhos. Carlinhos estava com tanta saudade, Carlinhos. Carlinhos me trata tão bem aqui, gente. Eu me sinto tão parada por Carlinhos. Tô nem na pano, me trata bem. Tô nem na pano, me trata bem. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa. A gente vai trazer para você daqui a pouquinho aqui, uma situação do homem que roubou uma cadeira de macarrão. A pergunta que eu ia fazer, que Carlinhos pode responder, porque está aqui há muito mais tempo do que eu, quando foi que nós trouxemos aqui roubos ou furtos de pais de família que estavam roubando para sustentar e alimentar o filho? Quando nós trouxemos isso aqui? Quando foi que a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações identificou alguém que furtou qualquer tipo de objeto e disse que a motivação desse furto foi alimentar os filhos. Tu se lembra, Carlinhos, de algum caso desse? Tu se lembra? Tu se lembra, Chicão? Nesse pouco tempo que tu está aqui, tu se lembra de algum caso desse que eu tenho trazido aqui? Vou para a Tony. Tony, corta ali para o Tony. Corta ali para o Tony. Tony, tu se lembra de algum caso desse? Não. Ninguém se lembra. Ninguém se lembra. Sabe por que ninguém se lembra? Porque a gente nunca viu isso aqui. Pode acontecer histórias contadas pelos avós, histórias contadas pelos parentes, histórias contadas muito antigamente. Que a pessoa foi lá, chegou no supermercado e roubou. Porque deixa eu te dizer, mais dia menos dia, você como pai de família, desesperado ali para poder fazer o seu, sustentar a sua família, vai conseguir um bico, vai conseguir um emprego, vai conseguir alguma coisa para poder levar pelo menos o mínimo para a sua família. Você pode não ter o dinheiro da TV a cabo, você pode não ter o dinheiro da internet, pode não ter o dinheiro da luz ou da água, mas para comprar comida, alguém vai te dar. Você vai conseguir dinheiro para alguém. Agora, roubos, nada justifica roubo. O pai de família, o homem de bem, não vai se corromper e se desvirtuar para isso. Tá? Só para você que está aí do outro lado, 12 horas e 23 minutos. A gente vai trazer hoje a denúncia de uma gestante que não estava conseguindo, não estava conseguindo fazer o pré-natal. Ela ia lá para a UBS Tancredo Neves e não conseguia vaga para consulta de pré-natal. O Anderley Modesto acompanhou e traz os detalhes. A unidade básica de saúde, Leandro Brilhantes, fica na Avenida Autos Mirim, mais conhecida como Grande Circular, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. E aqui tem a Adriana Alves, uma jovem de 25 anos que está atrás de fazer o pré-natal. Está gestante de quantos meses? Seis. Seis meses? Seis meses. E me fala uma coisa, você já veio aqui cinco vezes? Cinco vezes. E o que disseram para você? É resolvido, põe dificuldade, quer exame, eu fiz o exame e trouxe, aí eles falam que eu tenho que esperar até dia 26 de fevereiro para abrir novas varas para a grávida. E eu acho isso um absurdo, né? E ainda me maltrataram aí dentro. Dona Ivone, o que ela disse que aconteceu? Que ela está nervosa, ela está emocionada e a gente não pode nem conversar muito com ela porque ela está muito nervosa. Ela disse que maltrataram ela, dizendo assim, como é que você quer fazer para Natal que você não tem um exame, né? E ela está mostrando a barriga dela e dizendo para, passando contragimento, falando para ela que, se você tem certeza que você está grávida, e ela está grávida. Aqui, gente, está aqui, ó. Aqui está o exame que estão pedindo aí dentro. E agora, a gente vai conversar com a direção da UBS, Leonor Brilhantes, para saber como é que vai ficar a situação. Vamos lá. Vamos aqui. Nós conversamos com a Daniele e ela está substituindo a diretora aqui da Unidade Básica de Saúde, Leonor Brilhantes. Você foi bem recebida dessa vez? Agora eu fui bem recebida. Esse povo que está aqui, ó, vem aqui de madrugada, não tem médico, não tem enfermeira, mas quando chega a equipe da imprensa, aí tem médico, tem enfermeira, tem tudo. O caso dela foi resolvido porque a gente veio aqui, porque se não viesse, tu ia ser atendida quando? Dia 26 de fevereiro. Dia 26 de fevereiro. Como é que é, senhora? Hoje vamos atrás de uma informação, só tem gente ignorante. Gente, eu acho assim, se elas não querem trabalhar, dá vaga para quem quer, porque cada uma pessoa tem que amar o seu trabalho, estão se dando com o público, esse é o nosso direito. O banheiro é podre, se vocês vão lá e filmar, vocês vão ver a sujeira. A minha avó dizia o seguinte, se não dá para ti, te arreda, se não dá para você, sai da frente. Se você não quer fazer um bom trabalho, tem quem queira. As imagens são de Vinícius Modesto, reportado de Vanderlei Modesto, para o programa Agora. Obrigado, agora. Agora, presta atenção, hoje é dia 21, não é isso? Para 26 de fevereiro, quantas semanas tem? Bem, umas 5 semanas, gestante se conta por semana, e a mulher fica 5 semanas sem ir ao ginecologista obstetra para fazer o pré-natal dela? Ah, faça-me um favor, 11 horas e 26 minutos, vamos embora mudar de assunto, porque o Enação Santos já está preparado para trazer mais um destaque do nosso Minuto Oferta, que está no ar. Muito bom dia, bom dia para você. Olha só, chuva na cidade, e eu estou aqui na Djalma Batista, sabe onde? Na drogaria ultra popular, o menor preço do Brasil. Isso mesmo que você ouviu, o menor preço do Brasil. Eu estou aqui com o Eduardo, muito bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, bom dia, Emerson, bom dia, Manaus, bom dia, Márcia. Estamos aqui na ultra popular, e eu repito para vocês, não é promoção, é preço baixo, é preço baixo de verdade. E vamos continuar na pegada, vem comigo. Olha aí, olha aqui o nosso Multigripe, a R$ 7,99. Preço baixo, ei, é preço baixo de verdade, Multigripe a R$ 7,99. O meu paracetamol gotas aqui, o Tilemax, a R$ 1,99, é imbatível, R$ 1,99 o meu Tilemax. A minha vitamina C, período de gripe, período de chuva, a R$ 2,99, vitamina C efervescente de 1 grama. Gente, eu repito, não é promoção, é preço baixo de verdade, R$ 2,99. O meu spray, spray para dor nas costas, contusão, tosicolo, dor muscular, R$ 9,99, R$ 9,99. Está barato demais. Está rasgando o preço. Pronto, rasga o preço, e aqui? Olha essa promoção. Olha aqui, Oral B, creme dental top de linha, a R$ 1,49, imbatível. Rasga esse preço, R$ 1,49. Agora é o seguinte, é comigo aqui, eu que vou rasgar esse preço. Dá uma olhadinha aqui, no Leite Ninho. Todo mundo quer ter, né? Alô, Márcia, Ivan, tem na sua casa, eu tenho certeza que tem, e na minha casa tem. Agora é o seguinte, olha o espectador, comprei de R$ 14,00, viu? Eu fiquei revoltado, porque eu comprei de R$ 14,00. Mas sabe quanto é que está aqui, ó? Aí, ó, lá está no Leite Ninho, sabe quanto? R$ 10,49. R$ 10,49. Está barato demais. Eu comprei de R$ 14,00 e aqui está de R$ 10,49. Mais preço. Ei, olha o meu ômega aqui, ó. R$ 14,99, ômega 3 com 120 cápsulas de mil miligramas. R$ 14,99. Quem tem o melhor preço? Quem tem o melhor preço? É a ultra, é a ultra popular. É a de Jamar. Rasga o preço, rasga o preço, acabou. Pronto, é o rasga preço aqui da drogaria ultra popular. Agora é o seguinte, olha no meu olho aqui, ó. Olhou no meu olho? Agora vem cá. É o seguinte, olha esses kits. São 10 kits aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 10 kits aí, ó. Para você, é claro, que vai mandar um WhatsApp. Esse é um oferecimento da... Uma parceria da ultra popular com a distribuidora de esmerda, nossa parceira comercial. E o programa da comunidade junto com a drogaria ultra popular vai dar para você. Você que vai mandar... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Cadê? 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 Tá aqui na tela. Eu nem vou falar. Tá aqui na tela o número. Vai mandando. Vai mandando o WhatsApp. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se tá chegando o WhatsApp. Cadê? Bora, bora, bora. Bora, cadê essa audiência? Cadê a audiência? Bora. Bora. Aqui tem audiência, viu? Aqui não tem maquiagem não, viu? É, tô revoltado que nem o pessoal do Namira, viu? Tá chegando o WhatsApp aqui, ó. E é o seguinte, ó. Dez kits. Dez kits. Olha aí, olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Aqui tem audiência, papai. Seguinte, dez kits. E daqui a pouco, Márcia, eu volto. Tô meio assim louco que nem o pessoal do Namira, né? Ah, são os dez primeiros. Eu tô que nem o pessoal do Namira, né? Eu volto contigo nos estúdios, Márcia. E daqui a pouco eu volto no Rasga Preço. Eu tô besta contigo, Emerson. Corta aqui pro Chicão. O cara achou comida na drogaria. Tava acabando o rancho da drogaria, gente. Ele entrou vivo e foi comendo. Que tu coma na casa dos outros. Eu até aceito agora tu pegar a comida da drogaria, Emerson. Passa-me o favor. Onze horas e trinta e um minutos. Daqui a pouco a gente volta com o Emerson com outro minuto oferta. Ele vai trazer daqui a pouco pra gente. Mas você que tem do outro lado, continua ligado com a gente. E a pergunta é, comer ou não comer? Eis a questão. Eu comeria também. Sou leve, comeria, né? Vamos lá, gente. Olha só. Lembra que eu falei pra você ainda há pouco? Tava falando aqui sobre paz de família e tal. Que a gente nunca trouxe até então alguém que roubou pra poder alimentar os filhos. A gente só traz quem furta pra poder alimentar o vício em drogas. E não alimentar a boca de ninguém. E olha só essa imagem que eu vou trazer pra você. O pessoal tá querendo roubar a cadeira de macarrão. De balanço. Cadeira de balanço de macarrão. Olha só. Ele vai. Aí ele fala assim, não, não vou não, não vou não, não vou não, não vou não. Não vou não, vou não. Vou voltar. Vou voltar. Eu não quero não. Vou voltar. Não, não, não. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Não, eu vou, eu vou. Eu vou pegar essa cadeira de balanço. Vou pegar essa cadeira de balanço. Porque eu vou vender ali na boca de fumo. Pra poder conseguir o meu baseado. A minha droga. Ou o que quer que seja. Olha isso. Olha essa imagem. E eles não se intimidam. Não se intimidam com câmera de segurança. Olha lá. Voltei. Não, eu vou. Vou levar a cadeira. Vou levar porque eu quero levar. Eu quero levar a cadeira. O desejo, a vontade, a loucura da cabeça. O vício fala mais alto. E olha só o que a gente vê. O homem levando a cadeira de macarrão. A cadeira de macarrão. Não se intimida. Quer fazer dinheiro rápido. Para poder comprar na boca de fumo. Agora eu fico me perguntando aqui. Como é que faz? Ele chega na boca de fumo e entrega a cadeira de macarrão? Será que é isso? Ou ele tenta vender primeiro. Mas depois levar só o dinheiro na boca de fumo. Porque tem boca de fumo que aceita permuta, né? Tem boca de fumo que aceita permuta. Que não tem problema. Traz o celular que eu aceito. Traz o cordão de ouro que eu aceito. Traz o relógio do cidadão que trabalhou. Que só para poder pagar. Que eu aceito. Agora a cadeira de macarrão. Será que o traficante da boca aceita? Não sei. Não sei se aceita. Como é que é? O dinheiro. Vai querer o dinheiro. A cadeira de macarrão não vai aceitar não. Vai querer o dinheiro. Minha gente, mais um flagrante aqui no nosso programa da comunidade que a gente traz para você que está aí do outro lado. Mais um flagrante. O cidadão roubando a casa dos outros. Furtando a casa dos outros. A gente não pode usar o termo roubar. Que é muito técnico e é o aquele que tem violência. Emprego de violência para você poder subtrair as coisas dos outros. Levou a cadeira de macarrão. Gente, que sacanagem, né? Agora a senhorinha estava lá que ia lá se balançar na cadeira no fim do dia, né? Conversando com os vizinhos. Tomando cafezinho dela. Não tem mais cadeira. Não tem mais cadeira para se balançar. É para acabar, né? 11 horas e 34 minutos. Hoje a denúncia da comunidade é lá do Tarumã. Vamos mudar de assunto. Vamos lá trazer a denúncia da comunidade. Os moradores reclamam da falta de infraestrutura. A gente vai lá com a Mariana Rocha. É com a Mariana mesmo? Mariana Rocha foi lá conferir e a gente... Não é a Mariana Rocha. Espera aí que eu estou tentando receber aqui uma iluminação. Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. É ele mesmo. Ele não é. Ele não quer ser Mariana. Ele quer ser o Vanderlei Modesto mesmo. Roda para mim. Coloca no ar. Com imagens de Vinícius Modesto. Reportados de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. O programa agora na comunidade. Veio atender o apelo dos moradores aqui do Ramal do Setú. O bairro é Tarumã. Zona norte de Manaus. Aqui tem muito verde. Ar puro. Contato maravilhoso com a natureza. Mas aqui também tem problema. As ruas precisam de asfalto. Iluminação pública não existe. Água é escassa. Às vezes falta água. Mas quem vai dizer isso? Não sou eu. São os moradores aqui da rua Flamengo. Aliás, todas as ruas aqui estão nessas condições. Precisando de infraestrutura. A gente pode observar que o mato toma conta do lado direito, do lado esquerdo. Tem aqui pé de mamão. Tem aqui engazeira. Tem aqui pé de abacate. E é um verdadeiro sítio no meio da rua. Prometeram que a infraestrutura vai entrar em breve aqui. Mas até agora não entrou. A gente vai percorrer aqui as ruas. Aqui do Ramal do Setú do bairro Tarumã. Mostrando pra você a necessidade que o povo aqui enfrenta. Os obstáculos. Inclusive, o cidadão daqui do lado já foi assaltado. Ele não quer aparecer. Mas nós vamos agora conversar com ele. Você vai ver o depoimento deste homem. Um homem que ficou amarrado durante algum tempo. Vamos conversar com ele. Essa pessoa que eu vou conversar agora não quer se identificar. Mas conhece muito bem a realidade de tudo que está acontecendo aqui. No Ramal do Setú, no Tarumã. Porque aqui é um condomínio fechado. Mas condomínio fechado tem segurança. Aqui não existe. Vocês não precisam só de asfalto aqui. O que vocês precisam aqui, na verdade? Iluminação pública também. Aliás, a segurança que acabou de referir agora. Coleta de lixo. E o asfalto. Claro que não temos. Eu já moro aqui há 10 anos. E nunca teve asfalto. É muito difícil sair daqui. Se locomover. Como é? Você falou insegurança. Como é que é a insegurança aqui? A insegurança já foi assaltada duas vezes. E essa última foi um horror. Ficamos todos amarrados. Amarraram aqui a gente. Ninguém fez nada. Então é muita insegurança. Marilene, me diz uma coisa. Há quanto tempo você sofre aqui sem asfalto, sem luz, sem sarjeta, meio fio? Na verdade, faz pouco tempo que eu estou aqui. Há 4 anos, né? Mas meu pai mora aqui há 14 anos. E não tinha asfalto. Demorou bastante tempo. E iluminação pública também? Não. Os moradores que pediram para colocar pagaram os postes. A situação aqui, como é que é? Como é que é a situação aqui? Lama, lixo? Como é que é isso aqui? É muita lama. Já vejo quando chove, isso aqui vai descendo muitas coisas. O que é que precisa aqui, na verdade? Asfalto? Asfalto e tem que ter o meu fio também, né? Porque só o asfalto não adianta. Tem que ter o meu fio aqui, ó. Luz aqui também, ó. Porque aqui é tudo escuro, mano. Quando chega assim, quando é final de semana, só vem um bocado de gente aí correndo na rua aí. Assalto. Assalto também. Então rola um bocado aqui. Precisa de luz aqui, porque aqui é tudo escuro, cara. Coronel Norte, senhor que é o comandante da PM, que assumiu recentemente, aqui é o ramal do Setú. O bairro é Tarumã, mas é um condomínio fechado. E precisa de segurança aqui. O asfalto está começando a vir para cá. A iluminação pública tem que vir. Tem que vir também, sargento, meio fio, infraestrutura completa. As demais são de Vinícius Modesto. Reportagem de Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa agora. 11 horas e 38 minutos. Aí o Tony já mostrou aqui toda a rebeldia, indignação dele. Isso aí só vai ser nota. Só vai ser nota. O que vai resolver? Vai ser só nota. Pois é. Em nota, a Semif nos informou que já encaminhou a demanda para o Distrito de Obras. Ainda tem o que ouvir ele batendo as mãos do lado da lateral do corpo, né? Falei, ó, chateado aqui, hashtag chateado o Tony. Nosso negrafista aqui da 3. Olha, vai ter que encaminhar ali o serviço, né, os problemas para o Distrito de Obras para poder o gerente do Distrito de Obras ir lá fazer um relatório, né, notificar a Secretaria Municipal de Infraestrutura da problemática que esse pessoal está passando aí, ó, para acabar. Vamos lá, vamos agora voltar lá com o Emerson Santos, lá na Drogaria Ultra Popular, onde além de trazer os melhores preços da farmácia mais barata do Brasil, ele também come lá na Drogaria. Minuto, oferta no ar. Márcia, eu já estou de volta diretamente aqui da Ultra Popular, a drogaria mais barata do Brasil. Brasil, isso mesmo que você ouviu, não é maquiagem, não é final de estoque, não, até final de estoque vai acabar a promoção. Esqueça isso, é preço real. E olha o barulhinho aqui, ó, do WhatsApp aqui, ó, olha aí, ó, chegando mensagens no 993702686, são 10 kits. Agora, amigo, faça um convite especial para os nossos telespectadores para vir conhecer essa loja, são duas lojas, né, hein? Verdade, verdade, são duas lojas, uma na Dijama Batista, corredor central da cidade, que é uma loja 24 horas, como vocês podem ver, completa, com tudo que é preciso para uma drogaria. E a nossa loja na Dijama também, bem ao lado do Supermercado Vitória, no sentido centro-bairro. Melhores balconistas, melhores farmacias, com melhor atendimento, e o que é mais importante, o melhor preço de Manaus. Não é promoção, é o melhor preço, é o melhor preço de Manaus. Confira com a gente, os melhores preços de Manaus estão aqui na Ultra Popular. É isso aí, o menor preço da cidade comprovado nos quatro cantos da cidade de Manaus. Todo mundo comprando, aproveitando e economizando um pouco, e aqui o Minuto Aferta, diretamente... Olha o telefone, direto da Ultra Popular Manaus, Dijama Batista e Torcota Pajós. Vem conferir. Vem, 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 vem. Agora, Márcia, volto contigo nos estúdios, porque daqui a pouquinho eu volto de algum outro ponto da cidade, com mais Minuto Aferta. Contigo, Marcelo Azmar. Emerson, por favor, faça uma gentileza, traga quatro latas desse leite ninho pra mim, porque lá em casa a gente vive a barra de leite ninho. Só quatro, Emerson, para com coisa, porque tá muito barato, R$ 10,49. Nos melhores dias do supermercado eu compro essa lata 11, R$ 11,40, R$ 11,00 e pouco. Drogaria vai entrar em contato com os ganhadores dos kits, aquele pessoal que tava lá mandando mensagem rapidamente lá pro WhatsApp da drogaria que o Emerson trouxe e que inclusive ainda tá aqui. São as dez primeiras mensagens que levarão pra casa os kits. A drogaria vai entrar em contato, então fica ligado no celular aí, ó. Olha, foi apreendido no fim de semana um caminhão carregado com mil sacas de carvão vegetal ilegal. Foi lá na BR-174 a apreensão e segundo o Comando de Policiamento Ambiental, a Polícia Militar do Amazonas, eles viram ali o documento e foram fiscalizar. Quando chegaram lá o documento não estava com o documento, o caminhão não estava com o documento de origem florestal exigido para poder transportar esse tipo de carga. A apreensão foi durante a Operação Águia Boina Verde, que foi deflagrada em toda a capital e região metropolitana. O veículo apreendido pertence a um homem de 33 anos. Foi verificado também que as placas do caminhão não constavam no documento de origem florestal e que faltava autorização ambiental para o transporte de produtos perigosos. O infrator e o caminhão foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Você tá vendo aí que são duas carretinhas, é o cavalo que carrega as duas carretas, né? Essas duas carretinhas aí. Tem placa no cavalo, tem placa em uma dessas carretas e tem placa na outra. Hã? Bitrem. Salva de palmas para a cinegrafia que me ajuda a fazer o programa. Bitrem. Azul bonita. Olha, salva de palmas para Gesiel, que foi quem disse para eles que era bitrem. Aplausos. Ivan tá denunciando aqui para o meu povo, viu? Azul bonita. E aí as placas, e esse bitrem aí tem placas diferentes da do cavalo. E as placas estavam todas fora do documento de origem florestal. Tava até ontem esse carro lá, né? Porque eu passei bem em frente ao 19º Distrito Integrado de Polícia e o caminhão tava lá na frente. Agora molhando o carvão inteiro. Carvão presta depois que é molhado? Não presta mais pra nada. Diretor tá me dizendo que não presta mais não. Vai ter que secar, mas aí ele não pega mais fogo. Ele não pega mais fogo no carvão. Infelizmente, olha só quanto que se perdeu, né? 11 horas e 43 minutos. Você que tem do outro lado ligado com a gente. Continua ligado, a gente vai pro intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta e eu quero falar com você hoje, hein? Liga pra cá, 3307-3951, 3307-3952. Liga pra cá, 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 3307-3952. Obrigado.